Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Aqui tá tudo em paz, mais um dia ensolarado. Muito frio durante a noite, mas durante o dia... Sol! Vou mostrar pra vocês hoje um forninho que nós compramos aqui da EOS. Um forno elétrico. Esse forninho aqui, ó. Um forninho bonito. Muito bacana. Só que com menos de 90 dias de uso, já deu problema. Ele tem um painel que é touch, né? O comando seria aqui é o toque. Ele tá ligado na tomada, lá certinho, ó. Mas não funciona. Simplesmente parou de funcionar. Dá pra ver que tá energizado, ó. A luz interna acende. Sinaliza no painel, ó. Mas... Você fechou. Paga tudo. Não tem como ligar o bichinho. Entramos em contato com o atendimento ao cliente da EOS. E eles ficaram de trocar o produto, né? Vamos mandar um novo e recolher esse daqui. Segundo eles, demora 30 dias todo esse processo. 30 dias corridos. Já passou uma semana. Não recebi nenhum contato ainda. Mas vamos aguardar. E uma coisa que eu notei também no uso desse forninho. São esses arrebites aqui, ó. Essas cabeças de arrebite, tá vendo? Ele tem essas cabeças de arrebite aqui. Que infelizmente fica bem... Na entrada aqui, ó. No vão onde você encaixa as bandejas, a grelha. Tá vendo? Ó. Esses arrebites aqui são uma porcaria. Porque muitas vezes, se você vai encaixar a bandeja, ela é muito justa, ó. Dá pra ver? Ela entra quase que forçada aqui, ó. Bem justa. E às vezes, esses arrebites atrapalham. Olha esse caso aqui, ó. Às vezes, ó. Dá pra ver? Pega nesses arrebites aqui. E te dá um trabalho danado pra encaixar certinho. Ele pega do outro lado também, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Entrou por baixo do arrebite. Ó. Ó, ó. Ó do outro lado. Você tentando encaixar. E ele pega no arrebite. Então, é muito mal feita esse... A posição desses arrebites aí. Você pode ver que ele entra tão apertado que até marca. O forno. Né? E às vezes você tem que tá com a bandeja. Com algum alimento, né? Alguma coisa que você vai fazer. E esse arrebite aqui, ele atrapalha demais. Às vezes não encaixa direito, encaixa e empurra pra baixo. Empurra pra cima. É ruim esse arrebite. A posição desses arrebites precisava ser revista. Então, é isso, pessoal. O forninho é bom. É bom de usar. Funciona bem. Mas... Mas aconteceu isso. Se você tá pensando em comprar esse forninho... Esse meu faz menos de 90 dias. Menos de 3 meses. E ele parou de funcionar do nada. Do nada, do nada, do nada. Tem esses detalhes do... Desses arrebites que eu acho que atrapalham bastante. Mas... O fabricante se mostrou muito, né? A favor do cliente. É um forno que tem um ano de garantia quando você compra. Garantia do fabricante. Então, vamos aguardar. Se vai acontecer realmente... A substituição. Se vai ser dentro do prazo. Espero que sim. Que não volte... A dar esse problema aí. Aí depois eu volto pra contar pra vocês... O que aconteceu daqui a uns 30 dias. Se foi trocado. Se tá funcionando normal. Beleza? Um abraço pra vocês. E até a próxima. Não esqueçam aí de curtir. Dar um like. Salvar. Compartilhar. Um outro grande abraço. Um outro grande abraço. E aí... E aí... Obrigado.